Vamos para o nosso conteúdo? Olha só pessoal, redução na taxa de juros. Será que vai liberar crédito para o aposentado, para o pensionista? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Muitas pessoas ficam nessa expectativa, não é mesmo? De que realmente a taxa de juros seja reduzida para que consiga liberações de crédito. Mas olha só, eu vou explicar para vocês em detalhes como funciona e o que realmente precisa acontecer para que essas pessoas que hoje estão enfrentando esse problema, por exemplo, não estão conseguindo fazer nenhum tipo de renovação, o que realmente precisa acontecer no mercado para que você tenha crédito liberado, tá? Bom, muito vem se falando nessa questão da redução da taxa de juros. O governo também já anunciou que pretende reduzir um pouco mais a taxa de juros. Claro que não tem nada definido ainda, tá pessoal? Ainda são especulações. O governo fez alguns anúncios, alguns pronunciamentos, né? De que realmente tem esse interesse de reduzir a taxa de juros, mas ainda não tem nada concreto. Porém, quando se reduz a taxa de juros, vai reduzir como? Vai reduzir o teto do INSS, como aconteceu neste ano. Nós tivemos a redução para a taxa de 1,97, certo? Porém, se você estiver com uma taxa abaixo do teto, o seu contrato, o contrato que você já paga, estiver com uma taxa abaixo do teto, vai resolver o seu problema? Não, não vai resolver o seu problema. Por quê? Nós precisamos, pessoal, que aconteça o quê? Que os bancos lancem tabelas intermediárias, tá? Justamente para conseguir atender essas pessoas que estão com taxas de juros mais baixas do que o teto. Por quê? Quando se reduz a taxa de juros, o teto da taxa de juros, quem vai ser beneficiado? Aquelas pessoas que têm margem e vai contratar um novo empréstimo. Então, essas pessoas vão ser beneficiadas. Agora, aquelas pessoas que precisam fazer um refinanciamento, aquelas pessoas que precisam fazer uma portabilidade e a taxa de juros estiver abaixo do teto, essas pessoas não vão ser beneficiadas. Então, pessoal, claro que a redução na taxa de juros, ela é sempre muito bem-vinda. Sempre muito bem-vinda. Mas é claro que nós precisamos, neste exato momento, que tenha o quê? Taxas intermediárias, justamente para conseguir atender todos estes clientes que estão com taxas baixas e conseguir, no caso, fazer renovação, seja um refinanciamento ou uma portabilidade. Deu para vocês entenderem, pessoal? Agora, vou pedir para que você compartilhe este vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? E aí...